Música Olá você, tudo bem? No ar mais uma edição do nosso programa Galeto e Rifão aqui pela Bit.com TV. Estamos mais uma vez aqui para enaltecer os eventos da nossa sociedade, da nossa comunidade. Estamos falando dos eventos que ocorrem na região central e assim também oportunizamos falar de eventos que ocorrem no nosso interior. O objetivo aqui é valorizar a nossa cultura, valorizar os nossos eventos, falar um pouco sobre nossas tradições, nossas raízes e claro também estar destacando um pouco dos fatos que ocorrem em nossa sociedade, em nossa comunidade, visando aproximar, fazer uma aproximação da nossa comunidade com os eventos e dos eventos com a nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui para falar da peça humorística que vai ser encenada ali no Sesc, no Teatro Sesc, nesse dia 5 e 12 de setembro. E hoje está aqui ao meu lado ele que é humorista, seja bem-vindo à nossa programação. Gaúcho Eliseu apresentando esse ato cênico, tal pai, tal filho. Seja bem-vindo, cumprimente os nossos... Prazer Edinho, prazer a todos os ouvintes do programa. A gente vai estar aí no dia 5 e 12 de setembro, dentro do mês farroupilha, né? Isso mesmo. Nada mais justo aí que um show de humor gaúcho. Um show de humor gaúcho que nós já exibimos mais de 300 vezes no estado e fora dele. Tal pai, tal filho. Um show criado há sete anos e quer sucesso por onde passa. Ele agrada mesmo. Tal pai, tal filho. O que ele mostra Edinho? Isso. Esse é o objetivo. O que é a ideia do tal pai, tal filho? O que é essa ideia? Ele mostra o seguinte. A diferença de como nós, eu que sou mais de 50 anos, e como nós éramos educados há 50 anos atrás e como o troço está hoje. Ele vem passar uma mensagem com humor referente a tudo isso. Uma mensagem com muito humor. É uma hora e meia de riso garantido, né? Uma hora e meia de riso, de espetáculo, pro pessoal se divertir. Diverto muito. É. E fala um pouquinho sobre esse personagem, tal pai, tal filho, mas é um gaúcho, né? Deixa eu mostrar para outras pessoas aqui o gaúcho museu. A gente trabalha no espetáculo com o linguajar gaúcho, né? A coisa gaudéria. E mostra os nossos costumes, as nossas culturas, né? Mas o modo como a coisa já foi, a educação das crianças, né? Dos piá, como se diz, né? Como era há 50 anos atrás, hoje a coisa mudou muito, né? Hoje a coisa cambiou demais, está diferente. E a gente mostra essa diferença. Então, quem tem uma idade como a minha, ele se reporta no tempo. Entendi. E os mais novos, eles se encontram no tempo, né? Então é uma coisa muito bacana, é um encontro de diferenças, né? De como era há 50 anos atrás educar o piá e como a coisa está hoje. Já digo que hoje está mais pegado. Entendi, entendi. Hoje está mais pegado para tudo o caso da criança também. Mas é muito bacana, é com muito humor. Tem quatro personagens nesse espetáculo. Entendi, são quatro personagens, né? Tem mais pessoas que atuam com você no palco. Eu vejo aqui que também tem um menino aqui, uma criança aqui. Esse é o seu filho, isso? É o Brian Lucas, meu filho de 8 anos, que há 4 anos, Edinho está no palco. E o mais incrível, eu nunca quis colocar ele no palco. Ele que se convidou para atuar. Olha só. Um dia eu estava com toda a indumentária pronta no camarim e ele foi lá e vestiu a minha roupa. E perguntou, pai, eu posso fazer um show contigo de hora com essa roupa e não vai dar. Mas em questão de 15 dias providenciamos uma roupa, um texto e ele desde então está no palco no show tal pai, tal filho. E Edinho, quem quiser saber mais de nós, hoje com a internet aí tu acessa, né? Com certeza, com certeza. Tu busca ali Gaúcho Eliseu no Google, né? No Google tu chama tudo lá. Tu acessa o nosso site, o Face, as nossas redes sociais, né? E é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Pacana. Eu queria aproveitar essa oportunidade e tu falasse um pouco de você. Falar um pouco de você como humorista do teu trabalho, da tua trajetória. Fala um pouco de você para as pessoas lhe conhecerem, para saber o que vão encontrar lá, né? O nome Gaúcho Eliseu, o Gaúcho foi acrescentado ao meu nome, que é Eliseu, né? Sim. Há sete anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, né? Comigo não tem tempo ruim. Mas eu comecei a fazer humor, Edinho, com 45 anos de idade. Eu nem tinha esse pensamento. Essa pretensão, né? Essa pretensão. Mas aí eu fiz a amizade com um grande humorista, hoje já falecido, Cláudio Cunha, que fazia o Analista de Bagé. Olha só. E o mais incrível é que o Cláudio Cunha, fazendo um personagem gaúcho e sendo paulista, inclusive ele conseguiu conquistar no Guinness Book como espetáculo de humor de maior tempo de duração no planeta. Tu sabia disso? Olha só que coisa fantástica. E aí te inspirou. E aí a gente fez uma amizade, sempre que ele vinha a Caxias, a gente tinha um contato, saímos pra jantar, depois de espetáculo. Era uma amizade assim. Olha que coisa fantástica. Muito bacana. E agora a gente decidiu que, não, vamos fazer. A gente criou casamento.com, que é um show muito bacana. Olha que interessante. Tal pai, tal filho. E aí a gente foi inserindo personagens nessa nossa vida artística, né? Que coisa fantástica. Fala pra nós, assim, agora, um pouquinho sobre os ingressos. Onde as pessoas... Porque o espetáculo vai ser dia 5 e dia 12 de setembro, ali no Teatro do Sesc, né? De Caxias do Sul. Como é que faz para os ingressos? Onde as pessoas conseguem os ingressos? Olha, os ingressos as pessoas vão ter que, ou lá no Sesc, diretamente, né? Diretamente na biliteria do Sesc. Do Sesc, ou acessa o site, que existe um pessoal que está sendo dentro de Caxias do Sul. Tu pode ter o ingresso lá na tua casa. Entendi. As pessoas vão te ligar para você ou precisa procurar através do site alguma coisa? Pode ligar diretamente, né? Qual é o telefone? O número é 991-34-7007, né? Sim. Ou acessar as redes sociais aí, né? É isso, no Facebook Gaúcho Eliseu. Você também pode acessar, né? Aí o gaúchoeliseu.com.br, o próprio site lá do... Lá tem as informações, telefones e tudo, né? E é um espetáculo aí que a gente faz com muito amor, muito carinho e muita diversão, né? Não tem como não rir, Edinho, uma hora e meia. Que coisa boa. Muito obrigado por ter vindo aqui, Gaúcho Eliseu, divulgando então aqui para a gente, nesse espetáculo, tal pai, tal filho, o humor mais família do Rio Grande, né? Trazendo então essa nova temporada, convidando a todos para se fazer presente do Sesc, então. 5 e 12 de setembro, né? Lá no Teatro do Sesc. Ingressos, você pode ligar ou procurar através das redes sociais. Pelo Gaúcho Eliseu, você vai ter acesso aí. Gaúcho Eliseu, muito obrigado por ter vindo ao nosso Galeta e Rifão. Deixar um espaço para você fazer um convite a todos e que venha à vontade. Obrigado por estar no programa e eu agradeço, Edinho, a oportunidade. E dizer a todos que quiser dar umas boas risadas desse mês farroupilha com o Mori Gaúcho mais família do Rio Grande, acessa nas redes sociais do Gaúcho Eliseu ou lá no Sesc, você vai encontrar os ingressos. E com certeza, é uma hora e meia de riso garantido. Edinho, obrigado. Ok, agradecendo também a tua visita ao nosso programa e assim nós encerramos. nossa edição do Galeta e Rifão, a edição desta quinta-feira. Fique ligado conosco. Quinta-feira estaremos aqui de volta com mais uma edição do Galeta e Rifão falando dos atos e fatos de nossa comunidade. Abraço para você! E aí E aí E aí E aí E aí